Nós jamais havíamos assistido a essa chantagem que já ocorria no passado explicitada num decreto da Presidente da República publicado no Diário Oficial. Só liberaremos recursos para as emendas se houver compartilhamento por parte da base dessa irresponsabilidade. Eu lamento que isso está caminhando para acontecer. O governo está usando a sua maioria, como sempre usou, para impedir que o Congresso Nacional respeite a si próprio. O Congresso que não se respeita não pode querer o respeito da sociedade brasileira. O que nós estamos assistindo aqui sucessivamente é uma violência contra a lei de responsabilidade fiscal. Há uma sociedade acordada hoje acompanhando o que vem acontecendo no Congresso Nacional, se manifestando nas redes sociais. É importante que essa mobilização continue.